Nos artigos ali que a Lei Geral trata, tem um capítulo especial da Lei Geral sobre o tratamento de dados pessoais pelo poder público. E é interessante que, exatamente verificando que não há como o poder público trabalhar sem manobrar, sem manusear dados pessoais, é que a Lei Geral acabou por contemplar muito mais, em termos de cobrança, ela acabou por contemplar muito mais o setor privado do que o poder público. Eu me arriscaria a dizer que 75% da lei é praticamente voltada ao setor privado e os outros 25% para o poder público. Exatamente porque não há como o poder público trabalhar sem que ele manuseie dados pessoais. Ele não pode abrir mão de ser custodiante desses dados. Ele não pode simplesmente dizer, olha, não, então esses dados vão tramitar aqui no poder público, nos seus diferentes órgãos e entidades, e simplesmente nós vamos deixar isso, nós vamos terceirizar isso. Isso é uma atividade, claro, de tratamento, ela pode ser em determinadas situações, a LGPD é clara nisso, pode ser terceirizada em determinadas situações pelo poder público, mas desde que ele tenha esse comandamento, ele tenha a gestão, a governança, os instrumentos de governança adequados sobre esses dados. Ele não pode simplesmente terceirizar e deixar que o, ao bel prazer de uma instituição privada, tratar os dados de todos os cidadãos do país. É por isso que ele, essa associação entre terceirização, mas mantendo a custódia.